E o Outro Olhar de hoje mostra a história de uma brasileira de coragem. Ela deu nome à lei que pune os agressores de mulheres. Maria da Penha ficou paraplégica depois de levar um tiro do marido. A produção, que vai ser exibida em outros países, é a do CLADEN, Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. A CIDADE NO BRASIL Quando eu quis me mexer, eu não consegui. Então eu disse, poxa, o Marco me matou. Se o Estado não responde devidamente, como foi o caso do Maria da Penha, um caso de uma violência doméstica, é sim uma questão de violação aos direitos humanos e uma questão que não é do âmbito privado, é uma questão pública. O CIGIL, CLADEN e Maria da Penha decidiram enviar o caso para a Comissão Interamericana. E quando ela chegou no Rio, ela ligou para mim, dizendo que era um caso de violência doméstica muito importante e se eu gostaria de denunciar na OEA para ver a possibilidade de a gente parar com a impunidade existente. Na hora eu aceitei. No dia 7 de agosto foi sancionada a Lei Maria da Penha, em 2006, que entrou em vigência em 22 de setembro de 2006. E na véspera eu estava aqui quando uma jornalista me ligou e disse o que é como é que a senhora está se sentindo ao receber o nome de uma lei, né? Eu disse que estou sabendo agora. Ai, eu disse que eu estraguei a sua surpresa, né? Aí pronto. Lei 11.340, barra 2006, de 7 de agosto de 2007. Lei Maria da Penha. Por isso que disse que quando a violência acaba, a vida recomeça.